Nós tivemos uma reunião relativamente longa com o Primeiro-Ministro e com mais outros quatro membros do Governo, em que confirmamos aquilo que eu já tinha dito em público, que até ao fim de maio, princípios de junho, que daríamos os nossos contributos, seja na área social, seja no âmbito da recuperação económica. E assim será, muito provavelmente ainda esta semana nós vamos publicar os nossos contributos para a área social, que chegarão naturalmente ao conhecimento dos portugueses e ao conhecimento do Governo, para escolher o que lhes interessar e concordarem, e depois, no início da próxima semana, iremos apresentar os nossos contributos em matéria de retoma económica. O Governo está a preparar um programa de recuperação, acho que o nome que dão é de estabilização, e portanto, a tempo chegarão as nossas ideias para que o Governo nos aproveite como entender. Relativamente ao orçamento suplementar, volto a dizer aquilo que já disse, se o orçamento suplementar for, como tudo indica, que é a correção do orçamento de Estado que está em vigor neste momento, para adaptar tudo aquilo que foi necessário fazer e que vai ser necessário fazer até o fim do ano em matéria de combate à Covid-19, contarão naturalmente com o apoio do Partido Social Democrata. Era evidente que não íamos criar agora obstáculos a que, do ponto de vista orçamental, o país esteja preparado para o combate que estamos a ter. E basicamente é isto. Doutor Rodrigo, em direto para a RTP3, referiu que esta semana o Partido vai apresentar as propostas para a área social, na próxima semana para a área económica. Isso significa que nenhuma das propostas do PSD vai ser atendida neste programa que o Governo está a apresentar os partidos? Não, eu penso que é exatamente o contrário, ou seja, o Governo vai ter tempo, na exata medida, em que o Governo não está a apresentar ideias ainda, está a fazer uma fotografia da situação e a ouvir os contributos dos partidos. Estivemos a conversar nessa matéria, mas digamos que oficialmente os nossos contributos serão dados, repito, ainda esta semana, hoje é terça-feira, portanto ainda esta semana em matéria social, estamos preocupados com aquilo que são os problemas de ordem social que o país está a começar a atravessar e vai atravessar mais, e de seguida, no princípio da próxima semana, a retoma, porque não vale a pena estar preocupado com os problemas de ordem social se não conseguimos a retoma económica, porque quando não há produção, não há riqueza para distribuir, nós não conseguimos resolver o problema às pessoas. Portanto, a retoma económica é também fundamental. Posso dizer uma coisa, isso para mim é evidente, e dissemos lá dentro, em termos de retoma económica, as empresas são a prioridade de retoma económica, na vertente social são as pessoas, mas na vertente da retoma económica são as empresas, e nesse enquadramento o fomento das exportações e do investimento é fundamental. Há um problema com a procura externa, que se prevê que caia este ano 14% segundo os dados que nos foram dados, evidentemente que isto é um problema, mas nós temos de saber aproveitar também essa oportunidade e sermos os primeiros a chegar, assim que a procura externa comece a melhorar. Sem a recuperação das empresas, nós não conseguimos resolver os problemas sociais. E para esta retoma da atividade económica, como é que as empresas são fundamentais, como é que é possível implementar então esse investimento e essa explicação? Pois bem, no início da próxima semana, essa pergunta é boa, no início da próxima semana, quando nós apresentarmos um conjunto de medidas que vai ter dificuldade em ler, porque vai ser grande, já aviso desde já, vai ver que estão lá diversas ideias para ajudar a esses objetivos. Não está lá, como não podia estar, como fazemos magia, uma ideia que resolve tudo. Isso não existe. Agora, estão diversos contributos, todos tendentes àquilo que é o objetivo fundamental, recuperação do investimento privado e acima de tudo apoio às empresas exportadoras. E há a produção do modo geral, mas preferencialmente às empresas exportadoras. Repare, Portugal não tem que perder cota de mercado, pode continuar com a mesma cota de mercado ou até ganhar cota de mercado. E é isso justamente que nós tentaremos. Diga, diga. Uma das grandes preocupações do PSD tem que estar citado na capitalização dos países. Certo, certo, certo. O que é que lhe pareceu da parte do governo? Há alguma receptividade em relação a essas ideias do PSD? Eu vou perguntar-lhe também, se tem agora uma ideia mais clara do que pode vir a ser a impulsão macroeconómica do país? Se não for buscar ao fim do ano um benefício brutal e lá volta a questão, se há bilhão para pagar tudo aquilo que... Sim. É... Esta última questão, claro, é um ponto absolutamente fundamental. Aquilo que nos é explicado é que o PIB terá uma queda, em termos reais, da ordem dos 7%, é muito, mas apesar de tudo podia... Ou melhor, eu diria que vai ser pior, porque é 7% se nós nos medirmos por aquilo que era o PIB de 2019. Ora, ele vai cair e ao cair, depois todos os indicadores que se referenciam ao PIB vão ser pior do que aquilo que é dito. Mas, de qualquer maneira, em termos de queda do PIB, 7% podia até ser pior. De qualquer maneira, vai exigir um nível de financiamento adicional, de necessidades adicionais do Estado, a ordem dos 13 mil milhões de euros. Ora, é efetivamente muito dinheiro e o Governo tem, enfim, umas ideias e uma estratégia no sentido de captar esses 13 mil milhões de euros que são precisos este ano para fazer face a toda esta despesa. Isto, efetivamente, é uma pergunta nuclear a que faz e que nós também conversamos com o Governo acerca disso. A outra primeira que me fez foi a capitação das empresas. É verdade, é um dos pontos para nós fundamentais. Aliás, não é bem para nós, eu acho que é para a economia. Isto é um facto. As empresas estão descapitalizadas e agora mais descapitalizadas ficaram com esta situação. Portanto, é absolutamente fundamental e vai haver isso no documento que nós vamos apresentar, uma estratégia para ajudar as empresas a capitalizarem-se. Tanto quanto é dado a entender, sei que isto tenha sido dito assim frente a frente, mas tanto quanto me é dado a entender, o Governo está também consciente dessa limitação das empresas. Se não tivesse, era grave. Portanto, diria que desde a conversa que teve com o Governo e com as questões do Governo, há uma sintonia nas propostas apresentadas ao que o Governo pensa levar à mente? Aí já tenho mais dificuldade em responder. Ou seja, em algumas há sintonia, seguramente, porque são demasiado óbvias. Depois, quando começar a entrar para um campo mais estratégico e menos de resposta imediata, e se vamos ter de ver se há sintonia ou não, não sei. Isso aí já não sei. Não, não sei, não sei. Não sei mesmo, não é? Opções de apoio a mais o investimento público ou privado, por exemplo. Não sei se vai haver sintonia, por exemplo. Não sei. Aí não sei responder neste momento. Mas isso não é tanto, desculpa, para o orçamento suplementar e para o imediato. Há de ser mais para o futuro. Por exemplo, a suspensão do pagamento social de contas, é uma das medidas que a partir do Governo irá tomar e concorda com essa medida? Sim, com essa medida concordo. Doutor Luiz, uma das empresas que está em retoma, e o importante para o país é a questão da TAP, no início do mês fez alguns avisos sobre a questão da empresa tornar uma empresa regional, com pouca diferença no torno, agora que está a confirmar um plano, o que é que o modelo cresce sobre isto? Acho que, se é assim, como a TAP diz, a TAP não é uma empresa nacional, está visto, é uma empresa de ordem regional, confinada aqui mais ou menos naquilo que era a antiga província da Extremadura, ou aqui em Grande Lisboa, é o que a TAP é, porque uma empresa que não responde ao aeroporto de Faro, ou ao aeroporto de Funchal, ou de Ponta Delgado, ou do Porto, como deve ser, não é nacional, é uma empresa regional. Ora, uma empresa regional, naturalmente, não pode ter os apoios que tem uma empresa que é estrategicamente importante para o país como um todo. Portanto, se a TAP entende que apenas deve servir um aeroporto, eu penso que colocou-se de lado relativamente a ser uma empresa nacional. Não é, é regional. Isto para mim é claro. Doutor Rui Rio, uma última pergunta. Durante esta reunião, foi conhecida o levantamento da imunidade parlamentar do deputado José Filvano, secretário-geral do PSD, também já há uma reação do próprio deputado. Sente-se confortável com esta decisão unânime de uma comissão de transparência? Eu com a comissão da transparência sinto bem confortável, mal fora se fosse ao contrário e não deixasse o deputado ir depor ao Ministério Público. Onde eu me sinto desconfortável tem a ver, olha, eu a semana passada referi que passaram-se seis anos e relativamente ao Banco de Espírito Santo, não há nenhum julgamento, nem acusação e muito menos punição. E eu acho seis anos muito. Repare que neste caso que estamos a falar, para uma bagatela de nada demorou um ano e meio. Se para uma bagatela destas, para mandar à Assembleia da República ou ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar, para o deputado se poder explicar, se demora um ano e meio, que é o tempo que demorou a passar, afinal seis anos para resolver o problema do BESP, os vistos já é pouco. Olho, com isto é que eu não estou rigorosamente nada confortável. Com a justiça a funcionar assim, não estou nada confortável. Um ano e meio para uma bagatela destas, não sei se está a ver. Doutor, ainda sobre a crise sanitária, hoje no público o deputado Ricardo Batista Leite admitia que o BESP não escolhe a hipótese de avançar com a Comissão de Inquérito sobre a gestão da crise sanitária. Pergunto-lhe a justificação e se de facto pode avançar esta hipótese. Tanto quanto sei, o deputado Ricardo Batista Leite não disse explicitamente, eu admito que possa haver uma Comissão de Inquérito. fez uma afirmação transversal onde, na devida altura, lá vamos ver como é que é. Portanto, não podemos focar especificamente numa Comissão de Inquérito. Também tínhamos Comissões de Inquérito para tudo e para mais alguma coisa. Isso acho que não. Obrigado. 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 Obrigado.